O presidente Bolsonaro, na verdade, ele vem cometendo praticamente um crime de responsabilidade por dia, desde que ele assumiu o seu mandato presidencial e ilugiou publicamente a tortura e, não satisfeito com isso, também reiterou em outras oportunidades que gostaria de sacrificar, de assassinar adversários, ele se fez como um presidente incompatível com qualquer Estado de Direito democrático e se fez como uma liderança da pior espécie na sociedade brasileira. Ele lidera, na verdade, hoje uma base social marginal, articulada em muitas regiões do país por milícias criminosas que vêm sendo investigadas há muito tempo e, utilizando uma cumplicidade com os grandes meios de comunicação, ele tem conseguido empolgar uma certa parte da população, particularmente com a propaganda que esses grandes meios de comunicação fazem a favor das reformas que ele está promovendo, as reformas ultraliberais, como, por exemplo, a aniquilação completa da legislação trabalhista. Hoje nós temos um sistema protetivo quase que medieval aqui na sociedade brasileira. Esse incidente grave, o juiz Sérgio Moro, ele, na verdade, é uma síntese do seu governo. O juiz Sérgio Moro, ele manipulou provas, manipulou processos contra o presidente Lula e obteve, desta forma, um favoritismo também na grande imprensa e na grande mídia televisiva que se transformou em um personagem, como se fosse salvar o Brasil. Na verdade, é uma relação entre delinquentes. O juiz Sérgio Moro, ele infringiu diversas vezes a legalidade processual para condenar o presidente Lula, para retirá-lo da corrida presidencial e eleger Bolsonaro, de quem ele depois foi ministro da Justiça. Mas essa relação entrou num nível de competição entre os dois. Cada um com seus esquemas, com as suas relações políticas clandestinas ou abertas com a grande mídia. E chegou um determinado momento que o juiz Sérgio Moro começou a ser um estouro. Por quê? Porque a Polícia Federal Brasileira, ela é uma instituição que tem uma grande autonomia, uma autonomia que deriva da sua própria estrutura jurídica e da sua vinculação com a Constituição. Não é um poder soberano, mas é um poder que tem autonomia. É a Polícia Judicial Federal. E o juiz Sérgio Moro não pôde prestar todos os serviços que ele vinha prestando a Bolsonaro, como juiz em Curitiba, não pôde prestar com o ministro da Justiça. E serviu constrangido, então, a recuar de determinados compromissos que ele fez. O presidente da República queria transformar a Polícia Federal praticamente numa polícia política, uma espécie de gestapo ou de KGB, instrumentalizando, inclusive, o aparato de inteligência para vigiar e certamente fulminar e certamente desmoralizar eventuais adversários. E o juiz Moro, balizado por determinados comportamentos que o Ministério da Justiça assumiu historicamente com a Polícia Federal, não pôde interferir. Não quis interferir, não quis aprofundar o seu compromisso com a ilegalidade. que já vinha desde a sua condição de juiz em Curitiba. E isso determina esse rompimento. Os dois têm que prestar contas à Justiça. Está instaurado um inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar, inclusive, as responsabilidades do presidente da República em ter cometido delitos como advogacia administrativa, por exemplo, ou obstrução da Justiça. E o Moro também vai ser investigado, se ele não conseguir provar isso que ele disse, o que será fácil, na minha opinião, ele pode ser processado por denunciação caluniosa. Então, esse processo pode levar à renúncia ou ao impedimento do presidente da República e pode levar também o juiz Moro à cadeia. Por quê? Porque, neste contexto, o Bolsonaro tem armas para usar contra ele. As armas que estão fundamentadas na cumplicidade que os dois tiveram durante todo esse tempo. O que fez Moro cometer também diversas ilegalidades, até para chegar a ser ministro da Justiça. E, como condição de entrada no ministério, chegou a pedir uma pensão para sua família no momento que ele saísse do ministério. O que, no direito brasileiro, é um absurdo completo. Eu acho que, em qualquer estado de direito formal, isso é um absurdo completo. Então, essa é a circunstância. O Brasil hoje é um país visto de uma maneira trágica, no exterior. Nós estamos numa anarquia institucional muito grande, mas os poderes continuam funcionando. E nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal assuma o seu papel verdadeiro de guardião da Constituição e põe um ponto final nessa anarquia institucional, nesta articulação fascista, liberal, rentista que nós temos no país, que está infelicitando a nação. Mais infelicitada ainda, em função da pandemia, que o governo enfrenta, ou melhor, não enfrenta, mas enfrenta de uma maneira completamente infantil, irresponsável e anticientífica. Essa é a situação do país. Eu acredito que a autonomia da Polícia Federal é uma decorrência natural daquilo que a lei e o Estado de Direito estabelecem. Quem preside o inquérito é o delegado. Portanto, ele tem que conduzir os rumos com absoluta independência. O fato do ministro da Justiça ser o superior hierárquico da Polícia Federal, isso em momento algum lhe dá o direito de interferir em investigações, dizendo quem deve investigar ou quem não deve ser investigado. O que o ministro da Justiça pode fazer é apenas avaliar eventuais irregularidades, ilicitudes, situações abusivas praticadas por delegados, por agentes, e aí abrir os respectivos processos disciplinários. Mas ele não pode, sem cometer crime e até situação absolutamente imoral, resvalando para improbidade e todo um conjunto de situações tipificadas pela lei como ilícitas, determinar quem investiga, quem não investiga e tentar manipular situações dessa natureza. Então, portanto, é o que eu acredito que é uma decorrência legal a autonomia, da forma em que ela está hoje posta. O que não me causa surpresa, um presidente como Bolsonaro, que diz que ele é a Constituição tentar ingerir na PF. Ou seja, ele acha que o Estado é ele. E, como tal, a PF tem que estar direcionada a atender aquilo que ele quer, seja para atingir os seus inimigos, seja para poupar os seus aliados ou familiares. Então, portanto, ele tentou fazer uma ingerência na PF, uma instituição que seguramente, desde o governo Lula, passando pelo governo Dilma, construiu solidamente uma cultura que não permite ações dessa natureza. Segunda pergunta. Nós tínhamos um papel de absoluto respeito à Polícia Federal. Claro, não de compactuação com abusividades e ilegalidades que, porventura, ocorressem. Mas, em relação às investigações, nós não interferimos em nada. A escolha dos superintendentes era por critérios técnicos e não por critérios ou indicações políticas. Portanto, nós garantimos a atuação da Polícia Federal dentro de padrões que, evidentemente, são aqueles que me parecem compatíveis com o Estado de Direito. Eu não tenho a menor dúvida que as atitudes de Bolsonaro qualificam um crime de responsabilidade. A menor dúvida. Claro. A narrativa feita pelo ex-ministro Sérgio Moro do que ocorreu, Os fatos por ele denunciados se somam a outros praticados pelo Jair Bolsonaro que qualificam, a meu juízo, o crime de responsabilidade indiscutivelmente. O problema está na análise política da conveniência e da oportunidade. Porque o processo de impeachment é jurídico-político. E, na medida em que ele é jurídico-político, você soma a ocorrência de crime de responsabilidade mais a situação de avaliação política que deve ficar ao encargo do Congresso Nacional. E, na medida em que ele é jurídico-político,